Um dos princípios é homens buscam admiração na verdade não é nem homem, é o masculino que busca admiração e o feminino busca segurança porque quando o homem tá com a polaridade invertida ele quer segurança quando a mulher tá com a polaridade invertida ela quer admiração então, às vezes a gente fala homem ou mulher, mas na verdade não é homem ou mulher é masculino e feminino masculino e feminino mas é, quando você nasce homem é natural o seu desenvolvimento espiritual ser o desenvolvimento do domínio da energia masculina quando você nasce com um corpo feminino o natural é você desenvolver um domínio da energia feminina e pra você fazer isso você precisa aprender a se relacionar com a energia oposta um patriarca honrado ele tem um alto domínio da energia feminina uma matriarca sagrada que é o nível de sofisticação mais alto ela tem um alto domínio de energia masculina então quando a gente fala assim de uma mulher prosperar de ela ganhar dinheiro de ela ser CEO de uma empresa não tem problema nenhum desde que ela saiba voltar pro sagrado feminino em casa e o bebê estava conversando disso antes de vir pra cá a gente estava falando exatamente disso é verdade mesmo não gera problema nenhum o pensamento que era obsoleto anterior era a mulher tem um comportamento e isso é o feminino e ela não pode ter outro comportamento não, ela pode desde que ela domine os dois o homem também ah, o homem não pode chorar não, pode chorar se ele entender que chorar é um processo catártico um patriarca no momento que ele sente tristeza o que ele faz? ele pega o álbum de infância dos filhos ele vê o vídeo de casamento e escorre uma lágrima e ele chora e ele expressa aquela tristeza e a tristeza vai embora ele sente alívio toda mulher sabe disso quase nenhum homem sabe disso quase nenhum homem sabe que chorar resolve emoções nossa, eu sempre pensei assim de verdade não é querendo falar que eu sou o... eu sabia não, que realmente eu sempre pensei isso eu não sou de ficar chorando nem na última vez que eu chorei mas eu sei o quanto é aliviante realmente alivia alivia isso é uma inteligência aliviador é uma inteligência feminina natural só que isso o homem só aprende se ele tiver bons relacionamentos saudáveis com mulheres maduras porque uma mulher madura uma mãe uma esposa uma filha vai chegar e vai falar pro pai pai, não tem problema ou a esposa vai falar pai, não tem problema deixa essa tristeza se você precisar chorar, chora ela cria um ambiente sagrado que não existe no mundo dos homens porque se eu chegar aqui e começar a chorar você fala caralho, velho o Lucão perdeu a compostura entendeu o Lucão perdeu o velho, tá tudo bem aí quer que pare o podcast entendeu o ambiente esse ambiente é um ambiente de conhecimento de troca esse é um ambiente masculino eu não posso chorar aqui assim como eu tenho várias alunas minhas que são cara CEO de multinacional eu falo pra elas você tá na reunião de diretoria você não pode deixar sentimento dominar não pode é verdade sentimento é em casa é lar aqui é razão e eu quero que você saiba os caras eles vão te desafiar no racional eles vão tentar passar a perna muita mulher chega em cargo de executivo e elas falam assim esses caras são machistas eles não são machistas eles atacam os homens e você também porque você também tá aqui se tem um board de diretoria que tem 4 mulheres e 6 homens os homens tão o tempo todo tretando aí eles vão não, não tretem com as mulheres não cara você quer ser diretora você vai tomar porrada também isso eu concordo entendeu eu concordo mesmo e isso é uma das coisas que eu ensino pras minhas alunas e quando elas entendem que ela entrou na mesa de diretoria ela entrou no ringue mulher tende a levar muito pro pessoal essa parada tá ligado então a mulher que chega num cargo alto e ela fala assim esses caras são machistas eles desrespeitam eles passam a perna eles são políticos eles são malvados eles são cruéis ela cai ela perde o cargo porque um requisito do cargo de boxeador é botar luva e tomar porrada e dá ser diretor é ser boxeador é mesmo entendeu se a mulher entra lá e fala assim não eu entrei no ringue mas eu não vou dar porrada então você vai tomar nocaute é na hora que minha aluna entende isso e ela fala assim cara então eu tenho que dar eu tenho que dar no queixo do cara é você tem que dar no queixo do cara pra ele calar a boca e te respeitar porque aqui é jogo de macho alfa você quer ser diretora? quero você quer ser VP? quero você quer ser CEO? é pior ainda você vai tomar porrada de todo lado todo mundo quer ser CEO e não é gente com baixa inteligência é é só gente astuta tudo cobra criada então você vai falar assim você vai entrar no ninho de cobra criada você já entendeu? entendi põe a luva e vai pra porrada eu vou te ensinar como que você ganha é como se fosse um treino de boxe só que corporativo agora você pode ter acesso a respostas exclusivas dos nossos convidados que não vem aqui pro YouTube pra nenhum outro canal além de concorrer também a sorteios mensais pra vir assistir o podcast aqui do nosso estúdio clica no primeiro link da descrição e vem conhecer todos os outros benefícios da nossa comunidade eu te espero lá do outro lado tamo junto tchau 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 Música